Pecuária em Foco O maior programa de avaliação de touros jovens chegou na sua sexta edição do leilão Penate, com ainda mais qualidade. Animais que se provaram durante o ano todo estiveram em destaque no evento. Teste de desempenho e eficiência alimentar Penate começou em abril, nós recebemos 181 touros nesse período. A equipe de fazenda, os estagiários, muito bem treinados para o manejo com bem-estar animal e nós não tivemos nenhum acidente. Então o desempenho no todo foi muito positivo com o ganho de peso, a medição do consumo alimentar residual, a parte de ultrassonografia de carcaça com área de odilombia e acabamento de gordura e uma avaliação de tipo. Desses 181 animais vieram aqui para o parque, classificados como superiores, 64 animais. E nós chegamos aos 20 touros que representam o Penate 2023. 13 touros Nelore, 2 Nelore Mocho, 2 Cindy e 3 touros da raça Tabapuã. E que já estão em negociação com as centrais para que a gente possa ter dentro em breve o sêmen desse touro para distribuir e ampliar o leque dos filhos dos touros Penate avaliados. O único leilão multirracial da Expogenética, vamos ter a raça Cindy, a raça Tabapuã, Nelore Mocho e Nelore. Então a expectativa é muito boa pela qualidade dos animais, animais avaliados, animais que têm ganho de peso, que têm conversão alimentar residual, têm boa carcaça e com certeza vai produzir bezerros bons e gerar muito lucro para onde eles forem. O Penate é um programa onde a gente procura identificar jovens reprodutores e todos os nossos associados, o pessoal que participa do nosso PMGZ, do Programa de Melhoramento Genético, podem ficar de olho aí a partir da avaliação genética que é soltada no fim do ano. Nós já temos uma pré-lista dos animais que estão aptos a participar. E posteriormente ter oportunidade de ir para uma central para comercializar a sêmen. Nós participamos do Penate desde 2011 e nesse período já conseguimos classificar oito animais para a quarta fase. Tivemos oito animais aprovados no Penate. Esse ano, 2023, nós estamos com dois animais classificados para a final. Dentro do leilão Penate, os principais touros jovens da atualidade foram classificados dentro da fazenda e no pavilhão multiuso, expostos no Parque Fernando Costa. Dentre eles, Tinder Fivy Gessales. O jovem reprodutor foi o mais valorizado comercialmente no sexto leilão Penate. Primeiramente, eu estou muito agradecido e nós estamos aqui participando da décima sexta expo genética. É a nossa primeira vez e estamos assim muito contentes de poder ter conseguido comprar esse touro, que é um touro muito bem avaliado pelo Penate. e que Deus nos abençoou, eu e o meu amigo da fazenda ADM, Nelore ADM, de nós ter conseguido ter comprado esse touro. Então, esse touro vai ser bem agregado para quem for comprar as doses dele e nós ficamos muito contentes de ter conseguido comprar o touro. Gostaria de fazer um agradecimento a todos que acreditaram, os técnicos da BCZ, todos os técnicos que indicaram os touros Penate, aos criadores que participaram e venderam no leilão e aqueles que compraram e possibilitaram a realização de mais esse evento. Que vocês sejam muito felizes, que tenham muito lucro com essa aquisição. Pecuária em Foco